Oi galera, olha aqui como se encontra o canal das águas de São Francisco Tá muito bonito, hoje é dia 6 de julho Muita água, nunca vi nessa situação aqui O máximo que eles tinham transferido era até aqui Essa parte preta aqui nunca tinha enchido até aí Muita água Ali é o desemboque A partir dali vai entrar nos tubos Pra passar a CE Muita água mesmo Essa parte aqui é em direção do jate De lá que tá vindo a água Água limpinha Isso aí, as coisas estão melhorando Muito bom ver assim, anima o cava Em cima da ponte Quase batendo na ponte Isso aí, galera Show de bola Tchau, tchau 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 Tchau